Pede uma dose de blue, fica a vontade Hoje a resenha é de ladrão O meu refúgio é lá em garata Reunião de negócios também é diversão Para as gata no contato Todo dia me ligando Já perdi as contas Quantas que eu comi só esse ano A garagem tá forrada e não é mais de bode Hoje é só pós pra quem falou que eu não ia chegar Vive assombrando e num tom de relógio Elas falam I love you, não speak inglês qualquer fita Tô perdido em outro país, mas tô comendo as gringas Tem ouro no meu pescoço e na garrafa da mint A moda aqui agora é outra, é um todelina, baby Elas entram na blizz e trans, fica de quatro tipo um piranha Gosto das mentiras que brinca e xinga Na hora da tentar falar que me ama, mas admito Toda vida louca tem um ponto fraco E meu ponto fraco tem gosto de mental Ela sem calcinha em cima do terraço Joga pra mim com câmera lenta Joga pro crime, joga pra nós Magnate Chef Me viu na vitrine, elogiou, canta demais, moleque No backstage, tá ligado que tudo acontece Cês gostam mesmo é de polêmica e eu travo a internet Não uso Tinder, mas com você é só Matt Matt Na minha mansão, e aí Alex, solta um som do Kev Me bloqueou no Instagram e não viu minha enquete Perdeu a chance da sua vida de andar no meu jet Foi as band longe, pra conhecer o bonde Se apaixonou já era e tchau Ô faz favor mulher, solta o reação do pé Tá na porta porque quer, já te avisei que eu vou seguir minha vida Ô faz favor mulher, solta o reação do pé Tá na porta porque quer, já te avisei Ô faz favor mulher, solta o reação do pé Tá na porta porque quer, já te avisei Aê, DJ vilão, original, tá? Tá na porta porque quer, já te avisei